Santos Juninhos, conheça mais sobre Santo Antônio, São Pedro e São João. Menino, basta estar vindo aqui aí, hein? Quer um pouquinho de café? Sim, viu? Tá bom, viu? Tá muito bom. Ah! Vamos contar a vocês o porquê de tantos santos que tem aqui, hein? Bom, vamos lá. No mês de junho, a gente comemora o Tato de São João, mas também tem mais dois santos que a gente comemora. Quais são eles? São Pedro e Santo Antônio. Muito bem. Ah, se a gente iniciar a nossa aula, vamos orar, né? Aproveitar que a gente já tá aqui. E aí eu oro daqui e tu oro daí? Vamos lá. Cinco dedos nessa mão. Cinco dedos nessa outra mão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer minha oração. Bom, vamos lá. Eu vou explicar a vocês um pouquinho da história do mês de junho, porquê que existem três santos, porquê que a gente comemora, festeja nessas três datas. Bom, são três santos. São João, que é o mais comemorado entre eles três. Santo Antônio e São Pedro. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses três santos, certo? Temos São João, São Pedro e Santo Antônio. Cada um tem o seu legado. O que é legado? Que é a sua marca. Cada um passou aqui pela terra e deixou a sua história. João Batista, ou São João, como conhecemos, foi aquele que batizou Jesus Cristo, o Filho de Deus, Papai do Céu. João Batista, que é o São João, foi ele que foi responsável por batizar Jesus Cristo, certo? São Pedro, dizem que ele é o protetor das viúvas, ou seja, mulheres que perderam seus maridos, seus esposos. Então, é o santo protetor de viúvas e dos pescadores. Pescadores costumam fazer adorações a esse tipo de santo, é o São Pedro. E Santo Antônio é aquele que é responsável por ajudar mulheres que estão à busca de um parceiro, de um companheiro. Ou seja, pessoas que não têm um marido, um namorado. Aí elas oram que o Santo Antônio e o Santo Antônio intercede por elas, certo? Bom, vamos conhecer mais detalhadamente, conhecer um pouquinho de cada um. Esse é Santo Antônio, o santo casamenteiro, comemorado 13 de junho. Esse é São Pedro, protetor das viúvas e dos pescadores, comemorado dia 29 de junho. E por último, João Batista, ou São João, como conhecido, comemorado dia 24 de junho. Eu sou o São Pedro. Eu sou o João Batista. E eu sou o Santo Antônio. Bom, crianças, agora segue uma atividade aí na folha, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até amanhã. Beijo! Capelinha de melão Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João